Yeah, MC Félix, Ramalho Ortigão Ramalho Ortigão, escola problemática Somos tão pesados que já temos a nossa tática Não podes ser perrado, és logo apodrejado Ficas para criar e seja inabaliado Há por fé, aqui não há nada de brincadeiras Grandes, canapas e pôs consequeiras Se viajas à nossa escola, tu paras numa maca Um puto aqui na mochila nem encontras uma faca Fá quem precisa ter cuidado, MC Félix e Nadinho Aviano Jorge, Tua, Colossá, Rónia e Verdinho Nós somos atrofiados, temos um germamento pesado Temos um material preciso para te estar aterrorizado Basta o seu olhar, ficas logo com medo É IPM, CTO, AGT e São Pedro Três flores, enfim, contamos todos na mesma escola Quais competir, estás a bater o mal da tola Podes ser do Pires de Lima, Alexandre ou do Bis Algo chila, arela, se nos almoçámos um abismo Há há há, não usámos um abismo É ainda não está bom, esta escola é a mais forte Do norte não há sorte, aqui encontras a morte Digo há uma vez da escola, dito que somos eficientes É que o chão há confiado, já tem arco até os dentes E dentro da escola ninguém sabe o que se passa Porque podemos estar nas aulas, julgo estar em nossa casa O que acontece nas aulas, são ganas gianas Só fazemos merda, só causamos problemas Não faltamos a dar por causa do sistema social Não queremos gastar dinheiro para ir ao tribunal O dinheiro do transporte é um desperdício Preferimos comprar tabaco que é o nosso vício Mesmo aganda nuvem, quem marcha nos mantinhos Aparece ou volta, apaguem os cigarrinhos Não sabem o quanto isso vos faz mal Quando tiver os dois pretos vão parar o hospital Coito a barbaça, anda lá, sai daí Afinal, quem é que te manda aqui? É FMC, TOGT e São Pedro Três zonas juntas, sentada, temos mesmo MCF, Fabiano, Mila e Naninho CNG, PSA, Rony e Verdinho Felipe Jorge Matata e Nuno Gordo Igor Mora Levis, Hugo e o Diogo Renato, Maurício, Fábio e Tocha É da Lourdes Bifanas e Álvaro Carvalhosa Não te metas com nós, senão vai haver sangue 24 membros e um só gangue Não te metas com nós, senão vai haver sangue 24 membros e um só gangue